Onde estamos? Tem um gato de colete, morcegos coveiros e um cormoto que era assassino. Se parar pra explicar, você já era... Saquei! Olá, inscritos e inscritas! Isso é mais um vídeo do meu canal. E hoje o vídeo é com algumas das melhores ações do meu primeiro Top 10. E bora lá! Primeira caixinha. Rezem, 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 rezem. O Leon! O Leon! O Leon! Esse é o Brawler mais forte do jogo inteiro! E o Brawler mais quebrado! É muito raro! É muito raro! Eu consegui! Mono! Eu consegui! Eu tenho ele! Eu tenho o Leon! O Brawler mais forte do jogo! Eu consegui! Eu tenho! Meu Deus! Meu Deus! Ganhei o sede! Meu Deus do céu! Meu caralho! Caralho! Filho! Ganhei o sede! Que cagado! Ganhei o incêndio! Galera! O sede! Vamos abrir as primeiras onze caixas Braw. Que a gente sabe que não vai vir nada por tempo. Vim coisa na caixa Braw. É tipo... Muita sorte! Ó! Ganhei três tiques de evento! A Leon está tendo evento agora! Tá! Eu tenho apenas seis caixas! A Tara! A Tara! Galera! Eu ganhei a Tara! Galera! A Tara! Meu Deus! Eu tenho a Tara! A Tara! A Tara! Meu Deus! Gente! Eu vou pintar isso! Sem gemas de boas! Seis centos de ouro! Agora bora abrir as caixas! Eu queria que meu primeiro abaixo abrisse as caixas comigo! Mas não vai ter jeito! Então bora lá! Tu vê se tá gravando! Bora lá então galera! Agora vamos abrir as caixas! Por favor galera! Com os dedos aí! Vem pra... Não! Não sei! Espera! Eu gravei isso! Galerinha! Veio o corvo! E três, dois, um... Eu tenho um bão! Uma boa! Vamos ver como é o que é? E quatro! É bom! Eu tenho um bão! não acredito não é ela não é não acredito gente primeiro mítico que eu ganho na gravação gente primeiro mítico será que vem vou até vir aqui ó vamos ver eu quero ganhar um desses daqui do lendário eu quero ganhar um dia vamos lá será que vem por favor lembrar cinco gemas caraca se eu ganhar mais mais cinco mais pouco de gemas eu consigo abrir uma mega caixa três sites do picador de ficha é bom vai ver gema que é bom não vem né o brawler vai 4 galera eu ganho o povo não acredito galera meu Deus eu ganho o povo que é isso eu disse que esse buco funcionava eu disse galera eu ganhei o povo mano não acredito eu agora vamos abrir uma mega caixa será que eu ganho o brawler a gente não tá caixa né que não vou mais vamos abrir vamos abrir velho não vou vai dois pais meu Deus do céu mano do céu vem alguém spike jesus cristo cara mano vem com a caixa jesus cristo com uma caixa eu não tô acreditando não tem um lendário é meu Deus do céu jesus cristo tá em vídeo tá em vídeo jesus tem vídeo um 3 ninguém combinado um technology um 3 um 4 um 4 um 3 um 3 um 4 3 um 4 um 4 um 4 Abiii 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 gente O Max O Max O cara que vem aqui O Max O amor Fiz Não 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 Acredito não acredito acho que foi em menos de 3 caixas não, 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 velho não que abertura foi essa? será que veio mais algo? será que veio mais um bravo? que é a Piper? não acredito que eu ganhei a B primeiro que a Piper eu tenho 8 caixas e vamos abrir primeiro para as caixas normais para lá que não havia algum bravo vamos lá meu Deus, seu menino meu rico meu coraçãozinho precisa pra deixar o meu chico precisa o rio da perna meu rio 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 Obrigado.